Olá, meus amigos, minhas amigas, olha só, a qualquer momento nós teremos a publicação do edital do tão sonhado concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Este concurso está super autorizado, confirmado, inclusive já contrataram a Banca Examinadora, que é a Banca FGV, todas as etapas administrativas precedentes já foram superadas, o regulamento do edital já foi publicado, inclusive até a finalização do concurso de remoção. Particularmente, eu acredito que a qualquer momento nós teremos a publicação do edital do TJ Mato Grosso Banca FGV. E aí, professor? E aí, você tem que começar a estudar imediatamente, vai ser um concurso difícil, é a Banca FGV. A Banca FGV não é moleza, mas eu digo para vocês o seguinte, que o know-how e a experiência da LAC vai ser decisivo para vocês nessa sua caminhada da aprovação. Professor, quais os cargos? Tem cargos de nível médio, tem cargos de nível superior, principalmente para quem tem formação em direito, eu vou apresentar, eu vou explicar isso para vocês. Inclusive, eu tenho um documento aqui, vou passar para vocês aqui, tem um documento aqui, tem um documento aqui da LDO de 2025, documento público, LDO 2025, que nós temos aqui, só para vocês terem uma ideia, poder judiciário, analista judiciário, 124 pessoas, previsão de nomeação imediata, imediata, imediata. Técnico judiciário, 227, 227 e oficial de justiça, 320, além do concurso da magistratura, que deve ser realizado ano que vem, 19 vagas para juiz, remuneração inicial do juiz, 35 mil reais. Então, está aí para vocês o concurso do TJ, a gente faz parte aqui dessa apresentação, que eu trago aqui nessa apresentação todas as informações referentes ao concurso do TJ. E a melhor preparação, a melhor entrega, eu garanto para vocês que será aqui na LAConcurso. E além disso, é o seguinte, esse curso é uma turma pré-edital, você pode se matricular, que saindo o edital, você vai ter a sua migração, o upgrade gratuitamente para o pós-edital, pagando absolutamente nada. Isso somente a LAConcurso faz. Para quê? Para simplesmente já forçar o aluno começar a estudar. No concurso da saúde, nós tivemos aí 7 mil alunos aprovados, né? 2, 7 mil, 1.100 alunos eram alunos da LAConcurso, né? Alunos da LAConcurso, né? Ou seja, o resultado espetacular que nós tivemos. E agora, para o concurso do TJ, nós queremos superar esse resultado, é esse resultado grandioso que nós tivemos no concurso da saúde. É isso mesmo, né? E aí, professor, o que você vai falar para a gente aqui? Cara, atenção, sem pressa, sem pressa, assista esse vídeo até o final, que é muito importante. Eu vou fazer isso, eu sou coordenador pedagógico aqui da LAConcurso, tá? Eu tive uma experiência muito interessante, que foi a experiência da Secretaria de Saúde. Teve o concurso, foi um concurso grande, foi o concurso que mais movimentou este ano, né? A gente tem que ser justo. E aí, tivemos um grupo de meninas, né? Saúde, mais mulheres, né? Um grupo de meninas que sentaram no banco da frente lá, nas carteiras da frente, né? Cara, estudaram, se dedicaram. Vocês, a gente via no olhar delas o esforço, dedicação. Infelizmente, elas não conseguiram o resultado. E eu lá, dando aula, aquela mania, ó, vamos fechar o edital. Nós vamos fechar o edital, tá? E eu lá, ministrando a aula, poxa, eu estava ministrando um assunto que estava no edital, eu falava, cara, se eu fosse examinador, não cobraria este assunto. Por quê? Porque tem assunto mais interessante para ser cobrado numa prova de concurso para a de saúde. E não deu outra. Fui lá, fiz a prova. Fui lá, realizei a prova, fui aprovado no concurso. Fui aprovado muito bem, inclusive, nesse concurso da saúde, tá? Porque eu vou lá e faço a prova também para testar o nosso conhecimento, o nosso produto aqui da Lá Concurso. E aí, o seguinte, realmente não caiu aquilo que eu tinha, aquela percepção. Agora, para essa turma, preste atenção, olhando no olho, quando sair o edital, eu vou pedir dois a três dias para o pessoal, eu vou fazer uma trilha, uma trilha dos principais assuntos na qual a banca FGV costuma cobrar na prova. Vou fazer uma trilha dos principais assuntos, né? Então, nessa trilha, eu te garanto que os principais assuntos que FGV costuma cobrar na prova, nós iremos abordar aqui no nosso curso. Talvez a gente não atenda 100% do edital, mas nem tudo que está no edital, qual é na prova, se é cobrado na prova. Isso é estudar com inteligência, isso é estudar com sabedoria. Então, venha falar com o curso. Então, vem comigo aqui. Olha só, presta atenção aqui. Turma pré-edital, nós temos aqui um curso presencial, nós temos um curso presencial por transmissão ao vivo, nós temos um curso EAD, esse nosso curso EAD é gravado em estúdio profissional, é isso mesmo, né? Começa dia 27, nossa turma, confirmadíssima aqui. Dia 27, nossa turma, né? Turma do nosso turma, o personal coach quer o EAD também. Quem se matricula no EAD recebe a transmissão ao vivo gratuitamente, né? Professor, e o investimento? Olha só, quem se matricular até o dia 23 do 8, está na turma EAD. Apenas 10 parcelas de R$ 49,00. R$ 49,00. Após o dia 23 do 8, R$ 59,00. Um curso com acesso garantido aí no pós-edital e atualização. Turma presencial, olha só, até o dia 23 do 8, ele vai ter direito aí, vai pagar apenas investimento. 10 parcelas de R$ 109,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 109,00. Quer dizer, é isso aí, super em conta, o melhor custo-benefício, é o investimento necessário para a sua aprovação. E aqui, você pode ter certeza que a melhor entrega, a melhor dedicação será aqui do concurso, aqui na Lá Concurso, né? Bacana? Então vem comigo aqui, né? Olha aí, autorização, né? Autorização do concurso aqui. Isso aqui é a data dia 8 de julho. Vou pegar o canetão vermelho e vamos lá explicar o concurso, que situação que tá, né? Então nós temos aqui, poder judiciário, né? Oficial de Justiça, provimento imediato. Isso em 2024, olha só, né? 22 cargos, né? Para substituir os contratos temporários, ok, né? Então 2024, né? Analista, vai ter o concurso para cadastro de reserva. Ok? Técnico, cadastro de reserva. Aí ele fala, finalmente necessária a adoção das providências cabíveis à instituição da Comissão Organizadora do Concurso, tão logo se efetiva a alteração da resolução. Essa resolução aqui já foi alterada, tá certo? Já foi alterada essa resolução. Ou seja, agora está tudo pronto para o edital do concurso público, destinado ao primeiro e segundo grau, ou seja, primeira e a segunda instância da Justiça, né? Então vai ser um grande concurso. Último concurso, data digital de 2015, provas 2016, realizada pela Banca UFMT. E já na LDO de 2025, nós temos aqui, ó, 124 vagas de analista, que é nível superior, tá? De analista aqui, nível superior. Ó, nomeação imediata, né? Nós temos aqui 127 para nível médio e 320 para nível superior, oficial de justiça, né? Professor, oficial de justiça é nível médio? Não. Oficial de justiça, preste atenção, oficial de justiça é nível superior, bacharelado em direito. Bacharelado em direito, nível superior. Bacana? Então, oficial de justiça. Então, nós temos aí, tá? Essa perspectiva de LDO para 2025, né? Eu vou pedir licença aqui que o meu celular está tocando. Só um minutinho, tá? Pronto, né? Pronto, desculpa aí, né? Desculpa aí, faz um corte bacana aí, Moisés, tá? Então, nós temos aí essa apresentação aqui, né? Continuando, professor, quais são os cargos previstos? Isso que eu já pude levantar nesse concurso que nós temos aqui, oficial de justiça, que vai ser o maior concurso, porque no último concurso não tivemos aí a previsão para o cargo de oficial de justiça, nós não tivemos a previsão para o cargo de oficial de justiça, né? É porque estava na transição de nível médio para nível superior. E olha aí, 770 vagas no primeiro ano no concurso, né? Então, isso aí é excelente, né? Técnico, judiciário, nível médio e aqui tudo nível superior, né? Tudo nível superior. Professor, economia, claro, para trabalhar lá no TJ, ciências contábeis, direito, administração, engenharia e analista de TI. Pode mudar, professor? Pode mudar, né? Esse aqui é um documento, dia 7 de novembro de 2023, né? Que nós podemos apurar aí, né? E todo mundo sabe que informação de concurso público é aqui na LAConcurso. Nós temos um sistema de informações muito eficiente e a gente busca sempre informações na fonte, né? Professor e a remuneração, vem comigo. Primeiro, todos os cargos remuneração, 30 horas semanais, 30 horas semanais. Técnico, o cara entra no A1, 3.864 e termina com 12.175, né? No tabela no D11, né? D11, né? Oficial do Justiça, o cara entra com 5.654 e termina com 17.818, né? Analista, inicia com 7.381 e termina com 23.255, né? Tem benefícios? Sim, tem benefícios. Você tem direito aqui ao auxílio saúde, 1.985, nenhum benefício desse em si de imposto de renda nem previdência, né? Auxílio alimentação, 1.900, auxílio creche, 850 e a verba indenizatória, 5.700, só que a VIPAI e a verba indenizatória destinado exclusivamente para o oficial de justiça, né? Se não me engano, esses valores de 5.700 já sofreu uma pequena alteração, tá? Já sofreu uma pequena alteração. O nosso curso, isso aqui é um curso básico, tá? Aqui da LAConcurso, né? Chimaço aqui de professores, né? Então, isso aqui é a nossa estrutura básica aqui do curso, aqui da LAConcurso, né? Um curso básico aqui, que esse curso aqui atende inicialmente os três cargos. Saindo de tal, nós vamos ter três turmas. Uma turma de técnico, outra turma de oficial de justiça e outra de analista, né? Que aí nós vamos estudar mais ou menos como é que nós iremos fazer, né? Quem se matricular vai ter direito a um ano de acesso, garantia imediata. Essa turma começa no dia 27 do 8, tá? 80 encontros de 3 horas, segunda a sexta-feira. No mínimo, no mínimo aí, 3, 4 meses aí, 5 meses de aula. Aqui vai ter aula sábado, pode ter aula domingo. Não tem miséria, aqui é para o aluno passar. É um projeto pedagógico vitorioso. E você pode ter certeza que eu, professor LAC, eu me considero um concurseiro profissional. Também vou realizar essa prova. Vou realizar essa prova. Este ano, até o presente momento, estou com um desempenho maravilhoso. Realizei, prestei sete provas de concurso, fui aprovado nos sete. A minha meta desse ano é ter 12 aprovações e estou em busca aí das 12 aprovações, né? Então, você vai ter aqui na LAC o curso presencial, mais a transmissão ao vivo, mais as aulas gravadas. Isso é só aqui na LAC Concursos. Então, aproveite, venha estudar conosco. A qualquer momento, nós teremos aí a publicação do digital. Eu esperava, estou confessando a vocês, né? Que eu aguardava a publicação desse digital já no mês de julho. Aí eu confesso, eu errei nessa previsão aí do mês de julho, né? É porque eu acredito que o que atrasou foi alguns problemas internos que ocorreram lá. Não em relação ao concurso, mas outros problemas internos que aconteceram, que acabaram dando uma impactada. Isso é uma suposição minha, né? Mas agora, no mês de agosto, eu acredito que nós teremos aí a publicação deste edital do Tão Sonhado e venha estudar conosco aqui na LAC Concursos. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.